Música Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos Link na descrição Ô raba Ô dona raba Ô dona raba Eita raba em WM Ô lá ô ô, não rouba a brisa não Canta sozinho Não quero gravar com você Certeza? Agora pronto Desse jeito, quero ver raba balançar desse jeito aí Depois fala que a culpa é nossa Que fica tudo balançando É, elas mesmo É a Joaquina, a Xanaína A da Cocinha A da Cocinha A Xaninho Ei Psyu Tô te observando Ei Psyu Tô te observando É, ela fica como Tô, tô balançando Tô balançando Tô, tô balançando Tô balançando Tô, tô balançando Tô, tô balançando Tô, tô balançando Tô balançando Tô, tô Tô, Tô Tô Tô, Tô Tô, Tô Tudo balança 4,9 metros das meninas é calculado na bunda nessa hora, ó Valança